Pelo céu, as cavaletas escondem os teus caracóis A estrela mais bonita que eu já vi Eu cresci com um encanto De ser caçador de sonhos Eu já acudei tanto, tanto para ti Fui o príncipe encantado Montado nos teus joelhos Eterno e namorado a valer Nosso lote de adibeira Deixe-me os teus conselhos Para voltar à tua beira E ser o que eu quiser Os teus olhos foram expressa Os teus olhos girassóis Fomos onde a vista desce A nossa janela Já deixei-te de ser criança E te adorno da verão Desce muito a minha estrela Nos teus caracóis Desce muito a minha estrela A nossa janela 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 Os teus olhos foram expressa Os teus olhos foram expressa Os meus olhos girassóis Como onde a vista alcança Na nossa janela Na nossa janela Já deixei-te de ser criança E te dormes à lareira Ainda sinto a minha estrela Nos teus caracóis Os teus olhos foram expressa Os meus olhos girassóis Os meus olhos girassóis Como onde a vista alcança A nossa janela Já deixei-te de ser criança E te dormes à lareira Ainda sinto a minha estrela Nos teus caracóis